Quando um casal está tentando engravidar e eles não estão conseguindo, em alguns casos eles podem recorrer à reprodução assistida. A reprodução assistida consiste em quando é necessário que uma equipe médica intervenha no processo de fecundação desse casal. É isolado o estermatozoide em um óvulo, ocorre a fecundação fora do corpo da mulher e a formação de um embrião. Esse embrião em seguida é implantado no corpo da mulher para que ela possa engravidar. E dessa forma o casal pode realizar o sonho de ter um filho.